E atenção paulistano, mudança no trânsito na capital a partir de hoje para as festas de fim de ano, mas os motoristas de caminhão precisam ficar atentos. Repórter Marcelo Matos. O rodízio municipal de veículos será suspenso nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro. O rodízio vale para o centro expandido da capital paulista, das 7 às 10 horas da manhã e das 5 da tarde até às 20 horas, às 8 horas da noite. Vale para todo o centro expandido que engloba as principais ruas e avenidas de São Paulo. Então a partir desta segunda-feira, dia 20 de dezembro, não haverá então mais a restrição. E vai voltar no dia 17 de janeiro. Agora em relação aos caminhões, as restrições municipais estão mantidas para circulação aqui na capital paulista. Lembrando que o rodízio, quem acaba circulando no horário que não é permitido, está sujeito a uma multa de R$ 130,00, uma infração média, 4 pontos na carteira nacional de habilitação. E lembrando que todo o centro expandido está cercado mesmo. Não existem alternativas aí para você fugir e os radares funcionam de fato. Às vezes o semáforo aqui em São Paulo fica embandeirado, para de funcionar, chuva, vento, mas uma certeza é que os radares não param de funcionar e multar aqui os motoristas de São Paulo. Então informação importante, nessa segunda-feira o rodízio municipal de veículos será suspenso e haverá o retorno então apenas em 17 de janeiro de 2022.